Meu Deus, eu queria eles, e eu sou eles, e eu, e eu, e eu comprar você, aquilo, era eu, era eu, mas, então, é, bom, eu não tenho humor em me matar disso, mas eu, ah, ah, quero dançar, claro que é, sim, dançar, 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 é isso, isso, tem bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. 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 Bom, bom.